Hoje fala de um tema que pode trazer felicidade ou não, a riqueza. Sentimento de riqueza, é. O sentimento de riqueza é um sentimento muito importante e que não tem nada a ver com dinheiro, com poder aquisitivo, nada disso. O sentimento de riqueza tem a ver com o estado interno. Eu já vi pessoas que tinham muito dinheiro e que não se sentiam ricas, não tinham amigos, não sentiam alegria de viver, se sentiam empobrecidas. Em suas habilidades, elas não conseguiam, nesse caso, a pessoa não conseguia se realizar profissionalmente, fazer coisas que lhe agradasse. Enfim, uma pessoa que se sentia realmente empobrecida. Estou aqui pensando particularmente em algumas que eu conheci. Em contrapartida, você tem pessoas também, que eu também já conheci, que não eram pessoas pobres, consideradas pobres, mas que se sentiam numa riqueza, porque se sentiam alegres, se sentiam felizes, socialmente tinham amigos, tinham uma família boa, trabalhavam, podiam não ganhar muito dinheiro, mas estavam satisfeitos no que faziam. Enfim, são pessoas que estão alegres, felizes, têm satisfação pessoal com a vida que leva. Essa é a grande riqueza de uma vida. Não é o quanto se tem dinheiro ou deixa de se ter, mas sim a satisfação pessoal que cada um tem. E aí é interessante observar, porque se a gente refinar esse sentimento, a gente vai poder perceber, claro que essa é uma hipótese localizada, pode até ter outros caminhos, mas que para a pessoa se sentir rica em nível de sentimento, sentir riqueza interna, ela deveria, normalmente, ela precisa estar desenvolvendo suas habilidades e talentos, porque aquela pessoa que consegue produzir, se sentir produzindo, fazendo aquilo que ela gosta, de alguma maneira, vendo resultado nas suas habilidades e talentos, ela se sente rica, ela acaba vendo materializado na frente dela o produto do que ela tirou de dentro de si, da riqueza interna que ela traz. Então, eu diria que para quem se sente empobrecido, talvez a dica, um caminho, um dos caminhos, pelo menos um caminho que eu possa dizer agora, seja exatamente esse. Tente buscar dentro de si a sua riqueza interna, aquilo que dentro de você vai lhe possibilitar desenvolver suas habilidades e talentos, aquilo que vai lhe dar satisfação em realizar, aquilo que de alguma maneira vai fazer você se sentir feliz. E, portanto, rico. Doutora Beatriz Breves volta amanhã com mais um tópico para desenvolver no Brevidades. Agora, 2 horas 38 minutos.